Meus amigos, estamos aqui com Dona Mércia dos Reis, ela que foi a feliz ganhadora do Fiat Strada aqui no Chapada da Sorte. Dona Mércia, chegou em boa hora esse prêmio? Com certeza. E a felicidade de ter ganhado um carro com apenas 5 reais aqui no Chapada da Sorte? Bastante, isso é muito prêmio pra todo mundo, ainda mais dinheiro que eu tô mais precisando, e aí eu tenho que conquistar bastante coisa, porque tem o exame da minha filha pra fazer e chegou em boa hora. Tava marcando, Dona Mércia? Comecei a marcar o primeiro e o segundo, quando foi no terceiro, já tava quase pra desistir. Ela falou assim, maninha, não desiste não, quem sabe a gente não consegue, e aí foi quando faltavam 4 números, conseguiu marcar os 4 números e faltou só um, que era 59. Ela falou, vai manhã, 59 aí, conseguiu, a gente conseguiu esse prêmio. E aí pessoal, o Chapada da Sorte, sempre realizando sonhos, você manda um recado aí, Dona Mércia, pras pessoas que ainda não compram, não acreditam no Chapada da Sorte. Gente, não desista, que isso é um sonho. Sempre a gente só bate uma vez em nossa torta. Se você não tem como comprar, peça emprestada e você consegue, você é um sonho e você vai conseguir. Pois é pessoal, semana nós estaremos na entrega do carro, na carro de Dona Mércia, você vai acompanhar toda a alegria dela. Chapada da Sorte, Capi.